Olá, aluno! Bem-vindo à EPIA, a Escola da Engenharia. Eu sou a professora Daniele Maia. A minha formação é em Física, então eu realizei a licenciatura e o bacharelado em Física, sou mestre em Física Nuclear Aplicada e também tenho doutorado em Física Nuclear Aplicada. Então, tanto o bacharelado quanto o mestrado e o doutorado, todos eles foram realizados na Universidade Estadual de Londrina. Então, como eu havia dito, eu sou a professora Daniele e ministrarei o curso de cálculo diferencial aqui na Escola da Engenharia, na EPIA. No entanto, a nossa aula de hoje, o nosso assunto a ser abordado hoje é a taxa de variação, que é a derivada. Então, vem comigo! Taxa de variação. O mais comum é o aluno se perguntar o que seria uma derivada e onde eu posso aplicar simplesmente a derivada. Então, vamos lá. O que é derivada? De uma maneira geral, a derivada é a inclinação da reta tangente que passa por uma curva. Bom, mas o que isso quer dizer? Eu posso simplesmente fazer um desenho aqui, para uma melhor representação. Quando a gente realiza as ilustrações, fica mais fácil para a gente compreender o que está realmente ocorrendo. Então, se eu tiver, por acaso, uma função fx, e a reta tangente, opa, a reta tangente, aqui, um ponto qualquer, vamos chamar aqui de um ponto x, é a reta tangente, ela vai tangenciar aquela sua determinada curva, né? Então, se eu colocar esse ponto aqui na frente, vamos chamar ele de x1, ela vai tangenciar, opa, tem que passar aqui, ó, ela vai tangenciar a curva nesse determinado ponto. Então, ela sempre vai tangenciando, tá? Então, de maneira geral, a derivada é a inclinação da reta tangente que passa por uma determinada curva. Podemos utilizar a derivada na física, né? Que é bem usual fazer o uso de derivada na física. Pois ela também é uma taxa de variação. Então, podemos encontrar na literatura como sendo derivada, ou também, simplesmente, como sendo uma taxa de variação. Então, como, por exemplo, né, uma taxa de variação, podemos aqui tratar, né, e trabalhar na física, a velocidade e também a aceleração. Então, são os dois pontos, né, primordiais aí que a gente pode tratar. E esses pontos é o que iremos trabalhar aqui na nossa situação e problemas, tá? Então, a taxa de variação, né, assim sendo como a derivada, ela pode ser interpretada como a taxa de variação da variável y em relação à variável x. Isto é, a taxa, ela pode ser interpretada como uma forma de medir, né, o quão rápido a variável y está mudando à medida que o x varia, né? Então, seria ali a razão, né, a taxa de variação, o quão rápido o y está sendo medido. No qual nós podemos realizar esse cálculo, nós podemos encontrar essa taxa de variação simplesmente através da fórmula f' que é a nomenclatura de derivada. Então, toda vez que for tratar de derivada, sempre vai ter esse linho aqui, né, para a representação de derivação. Então, é a regra de derivada. Igual ao limite de Δx tendendo a zero, igual à razão, né, a taxa de variação de Δy sobre Δx, né? Então, quão rápido a variável y mudará de acordo, né, em relação à variável x. Vamos pensar aqui, assim, ó, seguinte modo. Como eu havia tratado no esboço anteriormente. O que quer dizer, né, esse limite de Δx tendendo a zero. Então, se eu tenho uma função, uma função fx, uma função fx, aqui, e inicialmente, vou encontrar o deslocamento, né, de uma posição x até o deslocamento a uma posição x1, né, então, o quanto eu desloquei de um ponto ao outro. Para ligar esses dois pontos, simplesmente, nós iremos traçar uma reta secante. Onde a reta secante, ela vai tocar, né, os dois pontos, seja o x, ou seja, simplesmente, o x1. Se virmos aqui, e fechar esse triângulo, o que que teremos? x e x1, o ponto final menos o ponto inicial, eu tenho aqui, simplesmente, opa, eu tenho aqui a variação de x, então, Δx. Assim como, no, do lado do y, que está no, de pé, nós temos aqui a variação de y. Então, à medida que eu diminuir esse comprimento Δx, é onde entra a situação do Δx tendendo a zero. nós iremos fazer com que este ponto x1, ele vai caminhando a modo que o ponto x1, não que ele não vai existir, ele vai ficar tão pequeno, mas tão pequeno, que se a gente visualizar, iremos simplesmente ver apenas um único ponto. O que seria? Seria esta relação aqui, ó. eu tenho a mesma função, minha função aqui, f de x, e à medida que o x1 for se aproximando de x, esse Δx, ele vai tendendo a zero, vai diminuindo o seu espaço percorrido, e deixará de ter uma reta secante, e passará a ter uma reta tangente. Então, ela vai tangenciando a curva, como foi dito no slide anterior. É claro, né, que para realizar as situações e problemas, é muito mais fácil utilizar as regras de derivações, do que simplesmente fazer o uso desta fórmula, né, f' é igual a limite de Δx tendendo a zero. Porém, as regras de derivações, todas elas, elas surgem, simplesmente, dessa regra, limite de Δx tendendo a zero, e a razão, né, a taxa de variação da variável y em relação à variável x. Então, ao final desta aula, espera-se que você, estudante, possa entender e aplicar a taxa de variação. Porém, nós iremos realizar três situações-problemas, tá? Três situações-problemas. Então, vamos descobrir o que é velocidade. Então, velocidade é a taxa de variação da posição de um objeto em relação ao referencial em uma função de tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade é a medida da rapidez com que se executa um movimento. Então, se eu vou caminhar de um ponto A até um ponto B, quer dizer, então, com qual rapidez, né, eu vou ter esse movimento, né, em relação ao meu tempo. Então, quanto é o tempo gasto ali? Então, qual vai ser a rapidez à medida que executar esse movimento? Então, a velocidade em cálculo, ela também é conhecida como a taxa instantânea. Por quê? Porque ela implica na primeira derivada. E nós podemos encontrar a primeira derivada como sendo V é igual a dx dt. Como que fica a leitura desta equação? A leitura é o seguinte, vamos derivar a função posição que é o x em relação à variável t. Então, todos, né, quando você se deparar com uma com uma taxa, todos os termos, né, todos não, o termo que estiver no denominador, simplesmente ele vai implicar em qual a variada no qual realizaremos a derivada. Assim como no numerador, ele implica qual é a função que iremos tratar, né, que iremos derivar, né, que é nesse caso. bom, na literatura, nós podemos encontrar duas situações, né, não duas, teremos várias situações. Uma delas é o seguinte, vamos começar aqui a função posição chamando ele de x. Então, temos aqui a posição, estou tratando ele como um x. Se eu quero encontrar a velocidade, eu já sei que a velocidade ela é uma taxa instantânea. por se tratar de uma taxa instantânea implica na primeira derivada. Então, eu venho aqui e posso fazer como x'. Então, x' implica na velocidade. Ah, mas se eu for analisar aí em relação à nomenclatura na literatura, eu posso me deparar com outra situação? Claro. Qual que seria essa situação? Uma outra forma a ser analisada, né, uma outra simbologia é x posição normal. Aí, você vem aqui e coloca um v, um v de velocidade. Porém, nesse caso aqui, né, nesse ponto, é, você não coloca o linha para a velocidade. Se for utilizar a letra v, não utiliza o linha. Só utiliza o linha se for tratar, né, como sendo a consequência de x, x' se for utilizar v, é v, não usa v' Então, nós já sabemos aqui que a velocidade é a rapidez, né, com que se executa um movimento. Dada, então, pela equação, né, a taxa de variação da posição em relação ao tempo, da função posição em relação ao tempo que é a nossa variável. E o que que é a aceleração? É que eu disse lá nos primeiros slides que a taxa de variação ela pode ser aplicada e podemos simplesmente fazer o uso aqui como sendo a aceleração. Então, o que é a aceleração? A aceleração é a grandeza que determina a taxa de variação da velocidade em função do tempo. quer dizer, então, né, em outras palavras, que ela indica o aumento ou a diminuição da velocidade com o passar do tempo. Olha, interessante. Então, quer dizer que a velocidade ela indica a taxa de variação da velocidade, a taxa de variação da posição em relação ao tempo enquanto a aceleração indica a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. E qual que é a equação a ser tratada? a equação a ser tratada é dv sobre dt que quer dizer, né, a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Assim como vimos, né, a situação da nomenclatura em relação à velocidade, para a aceleração ela segue essa mesma linha de raciocínio. Porém, para nós encontrarmos a aceleração eu tenho que partir através da velocidade. Bom, se a velocidade ela implica na primeira na primeira derivada quer dizer que a aceleração ela implica na segunda derivada, tá? Então, ó, partindo de um x que vai ser a nossa posição eu posso utilizar um x linha um x linha que vai ser a velocidade posso utilizar x duas linha x duas linha resulta que simplesmente então x duas linha opa x duas linha resulta na aceleração a mais e se eu não quiser utilizar né essa nomenclatura assim como da velocidade não tem problema podemos simplesmente fazer o uso de x posição o v velocidade e o a de aceleração pronto então esta é a ordem né é sempre feito posição velocidade e aceleração o que que é necessário que nós saibamos né nós precisamos saber o que é uma potência por quê porque nas regras de derivações utiliza muito né a parte de potência que é a parte da álgebra então temos aqui como a potência ela é sempre escrita né com um valor no qual ela é uma base esse valor ele pode ser a ele pode ser um valor numérico ele pode ser um x ele pode ser qualquer situação então essa potência ela vai estar elevada a um determinado expoente então o a nós chamamos como base assim como o n nós chamamos ele como expoente esse n né esse valor de expoente ele pode possuir um valor no qual ele seja positivo no qual ele seja negativo ele pode ser inteiro ele pode ser fracionário então inteiro positivo inteiro negativo fracionário positivo e fracionário negativo tá então essas são as relações para o valor do expoente então já já a gente vai verificar o porquê que há necessidade né de saber o que que é uma potência assim como também tem a necessidade de saber das regras de potenciações que todo termo quando ele não tem nada aqui em cima ele não tem nada escrito simplesmente indica que aquele expoente ele vale uma unidade então simplesmente por definição não há necessidade de colocar um simplesmente deixa vago né é implícito que ali quando não tem nada ele já vale uma unidade e a definição também implica que toda base independente de qual seja seja um valor numérico ou simplesmente seja uma 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 letra né seja a b c d ou seja um dois três meio um milhão é por definição quando for elevada a zero simplesmente vale uma unidade tá então acaba acarretando né no cálculo de das regras de derivações então por isso que nós precisamos saber né o que que é a potência sinal do círculo trigonométrico há um problema aqui né da gente saber ficar lembrando ficar lembrando quais são os sinais né que cada função trigonométrica ela leva consigo de acordo com o seu quadrante então sendo assim nós temos aqui a seguinte situação uma função trigonométrica seno né onde o primeiro quadrante então aqui opa vamos colocar assim o primeiro quadrante ele é positivo assim como o segundo quadrante ele é negativo e o terceiro quadrante opa o terceiro quadrante ele é negativo o quarto quadrante ele é negativo também para a função seno uma forma de gravar né é simplesmente fazer o seguinte modo assim ó pô pô nenê pô de positivo pô de positivo e n de negativo então essa é um modo no qual a gente pode simplesmente realizar a a leitura né a forma de lembrar então ah como que é o sinal de um círculo trigonométrico de uma função seno de x pô 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 nenê positivo positivo negativo negativo a mesma linha de raciocínio ela cabe para a função cosseno porém basta apenas realizar um um giro né um giro ali de 90 graus no sentido horário isso implica então que para a função cosseno o primeiro quadrante vai ser positivo o segundo quadrante ele vai ser negativo o terceiro quadrante ele vai ser negativo e o quarto quadrante ele vai ser positivo então uma forma de gravar para a função trigonométrica cosseno o ne ne o fácil né vamos continuar chegamos aqui as regras de derivações né então a principal aqui a inicial vamos calcular a regra do tombo regra do tombo quer dizer que algo vai ser tombado né quem que vai ser tombado opa vamos lá fica comigo nessa aula então se por acaso nos deparar né tivermos simplesmente a situação de uma função onde essa função ela é uma constante ah mas quando eu sei que uma função ela é constante uma função será constante a partir do momento que ela não possui sua variável então nesse caso aqui o a ele não tem x se o a não tem x né que é o valorzinho que vai estar aqui dentro opa que vai estar dentro da do parênteses então quer dizer que ele é uma constante e não uma variável então a variável ela sempre estará olha parece que estou desenhando um eu quero só desenhar uma seta não um barquinho então vamos na seguir a variável ela sempre vai estar representada dentro dos parênteses tá então nesse caso o a ele não tem o x se ele não tem o x ele é tratado como uma constante e qual que é a derivada de uma constante sempre será igual a zero lembra lá de quando eu estava falando das regras da o que seria velocidade da taxa de variação então simplesmente olha o linha aqui o linha é para representar que estamos realizando a derivação simplesmente estamos realizando a taxa de variação então o caso da derivada de uma função constante zero e se por acaso eu tiver uma função no qual ela é uma potência então seja o valor de n positivo negativo inteiro ou fracionário não importa a regra é ela aplicada para todas as situações basta apenas olha agora o porquê do tombo basta apenas dar um tombo dar um tapinho no expoente esse expoente ele vai cair então aqui está o n que vai ser o tombo então ele cai multiplicando a função porém não podemos esquecer que quando ele tomba eu tenho que automaticamente retirar uma unidade desse tombo então por isso que aqui ficará como sendo n menos 1 tá ah mas está ok professora aqui eu tenho a seguinte situação de um x elevado a n então x elevado a n poderia ser um x ao quadrado eu posso simplesmente ter a situação de um 2x ao cubo pode podemos ter um valor numérico multiplicando a minha função e como ficaria então imagine aqui né já tratamos o a como sendo uma constante e simplesmente ele está multiplicando aqui a nossa função a nossa variável x elevada a n eu vou seguir do mesmo modo como foi feito nesse ponto aqui ó nesse passo qual que é o passo vou realizar o tombo quando realiza o tombo simplesmente iremos aqui ó verificar que o expoente né o valor numérico opa o valor numérico que vai tombar ele vai multiplicar simplesmente a nossa constante então a que multiplica o n do tombo então se o a vale 2 o que foi o exemplo que eu dei né se o a vale 2 e o expoente ele valeria valeria 3 né que foi o exemplo então 2 vezes 3 6 então ficaria 6 vezes né x opa n menos 1 como eu realizei o tombo eu tenho que obrigatoriamente retirar uma unidade então se era 3 ele vai ficar como 2 agora então seria pra esse caso aqui 6x ao quadrado a respectiva derivada da função 2x ao cubo tá então não podemos esquecer desse ponto aí temos também a regra do produto a regra do produto é para situações onde temos uma multiplicação e essa multiplicação obrigatoriamente elas tem que ser né de termos diferentes o porquê imagine que eu estou multiplicando um x vezes um x ao quadrado opa x x ao quadrado é uma potência uma potência de base x a propriedade da potenciação implica que conserva a base e soma o expoente então não há necessidade de calcular pela regra do produto ah então onde eu usaria usaria no seguinte passo você está multiplicando né essa álgebra essa potência por um uma função trigonométrica um seno um cosseno uma tangente uma secante e assim por diante ou eu estou realizando essa multiplicação simplesmente por uma função exponencial e elevada a x e elevada a 2x e elevada a meio x e assim sucessivamente tá então essa essa é a situação que iremos utilizar né na regra do produto então são situações de uma multiplicação de dois termos no qual esses dois termos eles são diferentes porque se eles forem iguais a gente somente na álgebra né a gente utiliza a regra da potência e qual é a regra da potência a regra da potência vai ser f' né como já vimos anteriormente deriva o primeiro termo o' copia o segundo mais copia o primeiro termo e deriva o segundo termo então fica como u'v mais uv' bom eu sempre digo o seguinte fórmulas a gente esquece então se por acaso você for decorar tudo que a gente decora a gente esquece então a gente só lembra o que realmente nós aprendemos um passo aqui né pra gente não ficar seguindo a forma a fórmula né por mais que a gente vai obter a mesma situação pode fazer assim ó deixa eu apagar aqui vai ser assim deriva o primeiro termo no caso deriva o u copia o segundo mais opa parece um 4 mas é mais copia o primeiro termo e deriva o segundo então fica assim regra do produto deco mais code deriva copia copia deriva é uma forma né também de a gente lembrar belezinha ok vamos a seguir adiante então aí temos também a regra do quociente a regra do quociente é toda vez que for analisar uma divisão né eu ter ali uma razão entre os meus valores e também vai seguir a mesma situação que a regra do produto tem que ser uma divisão de dois termos diferentes né álgebra com uma trigonométrica álgebra com uma exponencial exponencial com uma álgebra e assim sucessivamente porque se for álgebra e álgebra a regra do da potência né a gente conserva a base e subtrai o expoente então não caberia né fazer o uso aqui da regra do quociente ficaria até mais fácil porque você resolveria ela pela regra do tombo então temos aqui a situação onde chamaremos o numerador de U e o denominador de V U e V ela é bem parecida com a regra do produto mas é claro né tem um pouquinho a mais por se tratar né de um quociente então qual que vai ser U'V menos U'V' olha lá se nós pegarmos simplesmente o termo do o termo do numerador o que que foi alterado em relação ao produto só o sinal no produto é positivo e no quociente né ela é negativa então ó deriva copia copia deriva deco menos cod né deriva copia menos copia deriva e vai dividir pelo denominador né quem que é o denominador o denominador lá da sua função V ao quadrado não faz o uso né da sua parte é do termo derivado simplesmente iremos utilizar o termo sem a sua derivação então aqui já descobrimos né mais uma regra aqui ó a regrinha do quociente e as regras de funções trigonométricas olha só vem comigo vamos aqui para o círculo trigonométrico ah professora mas como que eu vou lembrar quem que é o seno e quem que é o cosseno quem que vai ficar de pé e quem que vai ficar deitado muito simples vamos seguir assim faça o círculo né claro divide ali ele em quatro que seria dois riscos né duas setas pode ser seta pode ser risco não tem problema algum e faz o seguinte a função que ficará de pé é a função seno ah mas por que que eu sei sem sono sem sono você está de pé então seno positivo e seno negativo e deitado iremos utilizar aqui com sono né eu estou com sono eu estou deitado cosseno positivo a minha direita e cosseno negativo a minha esquerda perfeito tá beleza agora eu já sei como eu consigo colocar seno e cosseno agora como que eu vou realizar a derivada perfeito você vai fazer um giro vai girar né esse círculo trigonometro no sentido horário quando realizamos esse giro então eu encontro a sua respectiva derivada a sua respectiva taxa de variação temos aqui então que a derivada da função seno é cosseno assim sendo a derivada da função cosseno é menos seno e a derivada da função menos seno é menos cosseno e a derivada da função menos cosseno é menos seno só não podemos esquecer que para eu descobrir a derivada daquela determinada função eu tenho que aplicar apenas um único giro né eu derivo uma vez só aí se eu quiser derivadas sucessivas né segunda derivada terceira aí sim você vai continuando e pode até fechar o ciclo se não é um giro de cada vez e assim conseguimos encontrar de um modo fácil né quem que é a derivada de uma função trigonometro seno e cosseno só é válido para seno e cosseno nesse caso sem sono com sono girou e encontramos as suas respectivas derivações ok no entanto né no próximo no próximo bloco nós iremos trabalhar né com as situações práticas e quais são essas situações práticas nós iremos nós iremos tratar aqui a velocidade né aplicação da velocidade nós iremos tratar e aplicar a aceleração e também a taxa de variação te vejo no próximo bloco 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 o próximo bloco no próximo bloco